Olá turma, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde a todos. Cumprimento os vossos pais ou algum querido seu que possa acompanhar com você a nossa aula de história. Permita-me entrar na sua casa e participar dela por alguns minutinhos. E aí, gostaram da aula 1? Lembrando que estamos estudando, essa será a nossa segunda aula, nossa aula 2, depois do tema geral o reino franco e as origens do feudalismo. E para a aula de hoje, nós precisamos entrarmos aí na compreensão de reino franco, de povos germanos, desculpa. Bem que vocês já sabem bastante sobre esses carinhas, né? Confesse com a professora, fala comigo. Eu sei que vocês já sabem porque nós temos insistido bastante nesse tema. Avancemos então. Ok, como proposta de aula, ainda estudando Idade Média, nós vamos pensar um pouquinho ali dos povos germânicos, como se deu o processo de migração desses povos, e ainda estudarmos os reinos germânicos, ok? Curtiram aí a minha gif germânica? Olha isso. É quase que uma dança, né? Mas isso é uma luta. Vamos lá. Levando em consideração o nosso roteiro, a primeira questão que vamos lembrarmos é quem foram os povos germânicos? Quem já saberia me dizer, ah, professor, eu já saí de COE, isso é verdade? Porque nós estudamos bastante, né? E com muita tranquilidade nas aulas do nivelamento sobre esses povos tão importantes para a formação da Europa. Lembrando que por que estudamos esses povos? Estudamos eles porque foram destes povos que a Europa, a população europeia ocidental se fez. Não esqueçam desse detalhe. Estamos falando de uma população ocidental. Deixa eu só ampliar aqui o negócio. Ah, ok. Da população europeia do ocidente. Então, a partir desses povos nós vamos ter essa formação aqui do ocidente. Então, quem eram eles? Que línguas esses caras falavam? Como eles estavam organizados? Que estrutura de direito, estrutura jurídica eles possuíam? Como que isso estava presente, né? Então, vamos lá. Os povos germânicos, acompanhem aí com a professora, olha. Eram povos que falavam línguas de mesma origem. Não significa dizer que era a mesma língua, tá? De mesma origem. Nós vamos entender isso. Eram eles ângulos, saxãos, visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, burgundes, lombardos e etc. Havia muitos povos. Vocês se recordam que eles ficavam no norte do mapa e eles migraram, entraram, ultrapassaram as fronteiras do exército romano. Porque o exército estava em crise. E se recordam disso, turminha? Muitos desses bárbaros enriqueceram, se tornaram grandes senhores de terra já no território romano. Estabeleceram alianças com os povos romanos. Casaram-se, faziam comércio. Se recordam, já falamos sobre isso. Então, esses bárbaros, eles ultrapassaram os limites fronteiriços entre Roma e o norte, a Germânia. Eles tinham diferenças e similaridades e semelhanças. Eles tinham línguas diferentes, mas tinham o mesmo tronco linguístico. Ou seja, as línguas faladas por eles nasceram da mesma matriz, da mesma raiz. Mas, eles tinham pontos semelhantes. Vamos lembrar quais eram? Vou dar cinco segundos pra vocês. Quatro, três, dois, um. Ok. Lembraram? Uma semelhança que esses povos todos eram guerreiros e agricultores. Então, tá aí um exemplo de guerreiro germânico. Eles tinham grandes habilidades com armas pesadas, machados, etc. Desenvolveram grandes armas pro período, né? Eram povos bem evoluídos nesse aspecto. Então, vejam, eram povos diferentes, tinham similaridades, falavam idiomas diferentes. E, em períodos de guerra, reuniam-se num grande conselho para defenderem-se desse inimigo comum. Agora, eu trouxe um você, sabia? Olha aí, você sabia que o modo de falar de cada um desses povos, desse modo de falar, surgiram outros idiomas? Olha só. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Que outros idiomas surgiram? Olha, acompanha o ponteiro. Inglês, alemão, francês, espanhol, romeno, português, italiano. Olha, desses povos germânicos, por isso que é importante estudar eles. Além dos valores próprios de fundação da Europa, os próprios idiomas ali presentes na Europa tiveram origem entre os povos ditos bárbaros. Só que com um detalhe. Todos esses idiomas também receberam influência do latim. Hum, influência romana. Esses romanos deixaram muita herança para o ocidente. Então, veja só, desses povos germânicos, que já sabemos tudo isso, vamos acrescentar à aula de hoje a influência deles na construção de idiomas como inglês, alemão, francês, espanhol, romeno, português e italiano. Despeçam-se do nosso guerreiro germânico aí, ó. Ok? Avancemos, então. Vejam só, só para lembrá-los, quem eram esses carinhas? Esses carinhas estavam presentes na Europa desde mais ou menos o ano 50, 70 antes de Cristo. Eram tribos que viviam aqui ao norte, nessa região chamada de Germânia. Porque, para lembrá-los, o que está em amarelo e laranja é exército romano, se recordam? O que está depois da linha pontilhada é a parte oriental e o que está à esquerda da parte pontilhada é o ocidente, com suas respectivas capitais. E aí, esses povos, aproveitando-se das fragilidades presentes aqui nas fronteiras do ocidente, esses povos, eles adentraram essas fronteiras, já ocupando uma parte do território romano. Isso não podem esquecer. Todos esses povos aqui. Professora, mas foi voluntário? Não, não foi voluntário. Eles foram forçados por um carinha aqui, por uma multidão de carinhas bem valentes, chamados Hunos. Então, esses Hunos, um grupo também, um grupo guerreiro, nômade, empurrou, fez com que esses povos germânicos fugissem da morte, que eles fugissem dos Hunos, que os ameaçavam, e eles ultrapassaram essas fronteiras romanas. Eu digo fronteiras porque a parte oriental também foi tomada por visigodos, está vendo aqui, ó. Só que o exército de Constantinopla conseguiu expulsá-los. Professora, então, ok. Nós já aprendemos em uma das aulas do nivelamento que quando esses germanos, eles assumem essa parte ocidental, politicamente, a Europa será transformada, e geograficamente, porque serão novos territórios geográficos, né? Novos territórios políticos ali. Outros reinos e outras nações serão construídas, porque tudo que antes pertencia a Roma, tudo que antes pertencia a Roma, agora já não será a Roma só, a Gália, a Gália será tomada pelos francos e saxãos, os alamanos vão para a Península Ibérica, ou seja, ali Portugal e Espanha vai se construir a partir da presença desses povos, e assim sucessivamente, tá? Então, vejam, mais importante do que entender, no caso, em se tratando dos estudos de Europa, de feudalismo, de Idade Média, mais importante de entender que Roma caiu é perceber que essa queda de Roma, ela promoveu uma mudança muito drástica na construção da Europa. Avancemos, então. Tá bom? Olha só. Características gerais desses povos, algumas nós já mencionamos e outras nós vamos lembrar agora. A princípio, esses germanos, eles não fundaram estados. Indica-se de passagem que esse estado aqui, com E maiúsculo, significa nação. Eles eram povos nômades, guerreiros e agricultores. Logo, eles não tinham uma administração política complexa, não tinham. Tinham um líder e era isso mesmo, tá? E em torno do líder havia uma relação de fidelidade, que era a base, nós já estudamos isso também, que era a base desses povos. Os germanos não dominavam a escrita, assim, consequentemente, suas leis eram transmitidas oralmente. Elas eram leis consuetudinárias. É esse nome grandão aí. Não põe esse nome no seu cachorro, tá? Vai causar confusão. Vem cá, consuetudinário, não faça isso. Então, tá, vamos lá, sem brincadeiras, né, Turminha? Então, por não falarem a lei, por não possuírem, não dominarem a escrita, as leis eram transmitidas oralmente. Logo, havia, era o costume da transmissão, era oral. Porém, mesmo não tendo lei escrita, havia um código legal, porque o direito era consuetudinário, era com base nos costumes. E com base nos costumes, ladrões, assassinos e traidores eram punidos severamente. Então, veja, embora não fundaram estados, mas eram povos que tinham um nível de organização. Simples, mas tinham. Tá? Outro detalhe importante é que eles viviam da criação de gado, da agricultura, da plantação do trigo, da cevada, olha só. O professor afastou aí pra vocês lerem. Lerem. É do trigo, da cevada, do centeio, da caça, da pesca e ainda de espólios de guerra. Não esqueçamos que esses caras eram guerreiros. Olha aqui o nosso queridinho aqui, ó. Vocês gostaram? Admite. Eu passei um tempo, tá? Na internet, atrás desse carinha aí, ó. Essa guixa animada. Avancemos, então. Ainda sobre características gerais desses povos. Olha só. Eles fabricavam carroças, embarcações, tijolos e armas de metal. Então, eram povos também que dominavam a metalurgia. E a reunião de várias famílias podia formar uma nova aldeia. Essa reunião de famílias podia formar uma nova aldeia. Professora, então, se não tinha um centro de poder político, como que as coisas aconteciam? Como que as decisões eram tomadas? Através de assembleias. Reuniam-se, né? Várias tribos reuniam-se. Reuniam-se ou enviavam seus representantes tribais. E aí, essas assembleias de homens livres, especialmente guerreiros, né? Eles eram tomadas as decisões mais importantes daquela comunidade tribal. Especialmente no que diz respeito à escolha própria do líder. Então, vejam, esses líderes aí, germanos, reunidos nessas assembleias, tomavam as decisões que afetariam todo mundo, tá? Então, desde o ritual de escolha de um guerreiro, até a decisão se combate ou não, se entra ou não em guerra contra um outro povo, isso era tomado em uma assembleia de guerreiros. E o mais interessante é que nessas assembleias, olha, só acompanha aqui, ó. Eram escolhidos líderes para chefiar os soldados. E esses líderes deram origem aos reis e ao poder hereditário. Então, veja só. Essa comunidade que não tinha um Estado, não fundou um Estado, ela tinha uma característica de hereditariedade. Ou seja, o poder foi passado de pai para filho. Então, se o líder, o chefe de uma tribo, um guerreiro chefe de uma tribo, tem um filho homem, esse filho homem vai ser o chefe guerreiro daquela mesma tribo. E ganhará o respeito da tribo, tá? Por quê? Porque o princípio de fidelidade ao chefe guerreiro, ele é chamado aqui, entre os germanos, por qual nome? Deixa eu ver se alguém lembra. É o nome bem status. Bem estranho, desculpa. Comi status. Muito bem, eu sei que alguns de vocês lembrarem. Então, o comitatus é a parte central da formação desse povo guerreiro. E aí, o comitatus, como um grupo unido por laço de fidelidade ao líder. Então, mesmo não tendo um Estado criado, eram comunidades complexas, que mesmo sem língua, também aplicavam o direito consuetudinário, com base nos costumes. Era uma assembleia, era uma comunidade guerreira, que tinha uma concepção de assembleia, porque uniam-se para discutir questões importantes, e era hereditária. Ou seja, o poder dentro das tribos era passado de pai para filho. Outra coisa importante é que esses germanos, eles eram politeístas. Quem sabe o que é isso? Eles acreditavam isso mesmo em vários deuses, tá? Fenômenos da natureza, tempestades, céus, raios e trovões. Então, eram homens politeístas, tá? Professor, os vincis eram germanos? O que vocês acham? Então, olha só. Sim, claro que eram os vincis. Aí, entra nesse grupo de bárbaro aí, tão famoso. Só que eles já vão aparecer um pouquinho mais tarde na história, por isso que não falamos muito sobre eles. Tá bom? Depois, já no século, depois do século V, muitos foram influenciados, e eu vou dar licença para vocês, influenciados pelo cristianismo e tornaram-se monoteístas. E o que é uma população monoteísta? E o que é uma população monoteísta? Uma pessoa monoteísta? É exatamente um indivíduo, a pessoa que tem como crença, que acredita apenas em um Deus. O Ocidente tem uma característica muito mais monoteísta. Mas, existem muitas pessoas por aí afora que são politeístas, ou que são agnósticas, ou que são ateias, tá? O mundo moderno permite essa possibilidade de crença ou não crença também, ok? Então, os germanos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E aí, voltando, fazendo um gancho com a aula 1, que falamos da Igreja Católica, vai entrar o quê? Que a cristianização desses povos foi ministrada pela Igreja Católica, e dentro da Igreja Católica, por qual clero da Igreja? Secular ou regular? Então, foram monges, foram os monges, grandes partes desses monges, que catequizaram aí os germanos. Então, esses germanos, e nós vamos ver na aula 3, dando destaque para os francos, olha aqui onde eles estão. Essa população aqui, essa tribo franca, que vai tomar conta da Gália na região que hoje é a França, ela vai ser importantíssima, tenha bastante atenção. Então, esses francos vão descer para a Gália, e lembrando que muitos desses povos germanos, eles se desmantelaram, né? Foram ruir muito cedo, outros desapareceram, e outros se consolidaram como grande império. Um exemplo disso são os saxãos na Inglaterra, depois os francos na Gália, e os alanos aqui na Península Ibérica, com a formação de Hispânia e Portugal. Porém, para a nossa aula de hoje, vamos lembrar, é para nós importante apenas entendermos o surgimento da França e do reino franco, carolíngio, a partir dos francos. E aí voltemos aqui então, onde nós estávamos como característica. E aí essa igreja católica, já consolidada como religião oficial na Europa, que teve aí, que ela consegue crescer e se desenvolver e consolidar-se a partir da permissão do Império Romano, já no declínio desse Império, né? A partir do ano 325, e no finalzinho do ano 390, vai ser publicado o Edito de Tessalônica, né? Com o Imperador, e aí essa igreja católica, já protegida pelo Exército Romano, pelo Estado Romano, ela cresce bastante. Quando o Romano cai por terra, pela presença exatamente desses povos guerreiros aqui, a presença desses povos guerreiros não foi uma ameaça para a igreja, porque ela já estava consolidada como uma instituição. Ficou claro? Ah, e professora, eles não expulsaram os católicos, os cristãos ali presentes? Não. Por quê? Porque ela já tinha sido consolidada como uma instituição importante na Idade Média. É tão importante que ela vai competir com o rei, tá? Avancemos. Então, eles eram politeístas e transformam-se, a partir da presença da igreja católica, muitos transformam-se em monoteístas, ou seja, passam a acreditar apenas em um Deus. Muitos abnegam aí a fé. Quem já assistiu, eu não sei se vocês têm idade para isso, mas alguma série, Vink, vai perceber exatamente ali uma discussão muito, muito profunda sobre a relação entre o surgimento, entre a presença cristã no meio dos bárbaros, e a própria preocupação dos bárbaros, de o chefe desse grupo bárbaro, está se convertendo ao cristianismo. Enfim, vamos lá. E aí, nós vamos ter o processo de migração e invasão. Muitos desses tribos tornaram-se impérios, ou reinos francos, tá? Então, esses reinos, ele surgiu a partir de um resultado muito, um processo muito longo, que teve início aí com a entrada destes povos no território romano, tá? Certo, vamos lá. Então, houve nesse período migrações pacíficas e migrações violentas. Nós também tínhamos comentado sobre isso. As migrações pacíficas se deram por acordos entre o governo de Roma e os germanos, que ocuparam terras dentro desse território. Muitos guerreiros tornaram-se soldados das legiões romanas, grandes soldados, e muitos germanos chegaram a ocupar cargos importantes dentro do exército romano. Lembrei de um detalhe, tem uma série no Netflix que foi lançada um tempo atrás, chamada Bárbaros. É uma série muito curiosa, de seis episódios, e estão prometendo aí lançar as outras temporais, os outros episódios por semana. Mas, em resumo, o que a série vai mostrar, caso alguém tenha visto e não tenha entendido, né? Vai mostrar a presença de um bárbaro que foi capturado pelo romano, foi vendido para os romanos com um acordo de paz. Ele cresce como filho de um general romano, torna-se um membro importante, ele torna-se um capitão, um chefe, né? De uma... De um... Ele torna-se o chefe, o líder de toda uma... Ai, me faltou a palavra agora. Me faltou a palavra. Mas ele torna-se capitão, ele chefia um grupamento de homens no exército romano, quando ele, no futuro, já adulto, ele reencontra os seus parentes, e aí ele tem contato novamente com essa ancestralidade germânica, e se rebela contra o exército romano. Então, vejam que o filme trata bem esse episódio da entrada dos romanos no exército romano e até o alcance de altos postos. Professora, mas por que o exército romano permitia esse contato? Até para facilitar o domínio, o domínio desses povos, porque eles aprendiam a linguagem deles. Então, conseguiriam negociar, claro, o exército romano não era tão negociador, mas conseguia estabelecer um mínimo aí de conversação, porque aprendiam, dominavam aí a língua bárbara, né? Logo, cada povo tinha o seu idioma próprio. Os germanos, eles foram se integrando à sociedade romana ainda por meio de casamento e ofertas de trabalho, que é outra característica dessas várias formas de migração pacífica do norte para dentro do exército, do território romano. Então, foi assim que esses povos, que esses povos saíram do norte, entraram nas fronteiras, eu já tinha colocado, e no momento oportuno derrubam Roma, né? Roma como centro do poder político do ocidente, e ela vai ser dizimada. Grandes incêndios e saques e furtos começam a acontecer a partir do ano 410, até a tomada total da capital no ano de 475. E também houve manifestações mais violentas, tomadas mais violentas, que ocorreram a partir do século 4 e 5. Quando os hunos se recordam, eles avançam e pressionam os germanos, fazendo-os avançarem fronteira adentro. E aí eu vou sair para que vocês consigam ler. Eles, olha só, organizavam-se em grupos nômades e seminômades. Então, para escapar ao ataque 1, muitos invadiram o Império Romano. Ok? E aí, após um longo período das invasões do século 4 ao 8, os diferentes povos passaram a dominar regiões inteiras da Europa Ocidental. Então, vejam só, foram aí 4 séculos de presença germânica com construção de reinos. E eu falei ainda há pouco, alguns minutos atrás, que esses reinos, podemos ele citar os francos, que vai formar o grande e poderosíssimo Império Carolíngio. Nós vamos ter aí os alanos com a fundação dos povos da União Ibérica, dando destaque para Portugal e Espanha e ainda os anglo-saxãos, que vão para o que hoje é a Inglaterra e a Grã-Bretanha. E esses povos, então, já bárbaros, se consolidam com grandes líderes e grandes impérios aqui no Ocidente. E aí, eu citei ainda que, por exemplo, os Visigodos ocupam a Península Ibérica, os outros trogodos a Península Itálica, os francos, a região aí da Gália. E aí, eu trouxe esse mapinha mostrando os reinos germânicos em 510, já depois da queda de Roma. Olha só, turma, nunca esqueçam que essa parte oriental, ela não sofre muitos ataques. E os poucos ataques que sofrem aqui dos germânicos foram ataques contidos, porque essa parte oriental, ela estava muito mais firme, não sofreu a crise financeira, que dizia econômica, não teve processo de ruralização. Então, o Ocidente estava muito mais harmonioso, desculpa, o Oriente estava muito mais em harmonia e conseguiu conter com isso aí o avanço desses povos. Vejam, esse mapa já vai mostrar como que a Europa ficou, a Europa Ocidental, já com os reinos germânicos constituídos. Olha só, os Ostrogodos aqui, o tamanho do território. Eles ocupam tudo o que é, olha só, Roma, o tamanho da Península Itálica, tá vendo a botinha? Então, a Península Itálica toda passa a ser aqui, agora, um reino Ostrogodo. Os Burgundios ficam um pouco mais acima. Olha o tamanho dos francos aqui. Então, esse povo franco, esse reino, vai ser para nós o tema da próxima aula e eles são bem curiosos, nós precisamos entender aqui. Os Visigodos, olha só, Suevos e assim sucessivamente. Aqui os Anglos, como eu disse, os Bretões, os Anglo-Saxons. Então, assim, a Europa, então, ela muda geograficamente, ela muda politicamente, porque os domínios não estarão mais sob o braço, né, de uma única pessoa, de um único governo, mas muitos governos. Professor, então, a Europa, ela permanece com essa concepção de reino até quando? Até a Primeira Guerra Mundial. Vejam, até a Primeira Guerra Mundial, as grandes batalhas, as grandes guerras, os grandes problemas da humanidade tinham relação direta com a conquista territorial. Pausa para a água, tá, turma? Então, vejam só. Ficou claro até aqui do que estamos tratando, turminha? Ficou? Tem certeza? Vejam, entendam o seguinte, vou repetir de novo, guardem a informação que são esses povos que formaram o Ocidente. No futuro, já não vai aparecer nos próximos mapas que a professora vai mostrar o nome Ostrogodo. Tampouco francos, burgundios, alamanos, não. Então, já vão aparecer nomes de territórios que conhecemos como, que conhecemos na atualidade. Tá bom? Então, já nomes de territórios que conhecemos na atualidade. Lembrando um detalhe, guardem esse nome alamanos aqui, tá? Por quê? Porque os alamanos tentarão tomar o território franco. E a partir da união da Igreja Católica com o Império Franco, eles conseguirão deter o avanço dos alamanos, que mesmo já tendo um território, eles queriam o território franco. Pode isso, Arnaldo? Pode. A briga era por território. Então, quanto mais terra, mais poderoso era o indivíduo. Então, as discussões aqui vão ser por, brigas vão ser por território. Então, vejam, entre eles, mesmo depois de reinos já consolidados, haverá profundas disputas pelo poder. É muito legal a história, né? É muito legal, é muito gostoso aprender. Vejam só, nem... Por mais que você diga, ah, professora, não é importante pra mim, mas é. Veja, você vai passear na Europa. Se você... Precisa entender que se você tá na França, no passado, aquele povo pertencia a um outro povo. Mas, na verdade, os ancestrais eram vândalos. E aí, eu trouxe uma foto super legal. Gostei demais dessa foto. Que mostra uma foto do século XX, é um desenho do século XX, né? Que retrata bem os guerreiros germânicos do passado. Então, aqui nós temos vários povos, né? São suas endromedárias aí, armas de guerra, vejam. Caracteristicamente germanos. Essa foto é muito legal. E aí, quando eu vou fazer a ilustração do material pra aula, a professora gasta horas pesquisando, escolhendo a melhor foto, a melhor cor. Que eu acho que deixa a aula muito mais legal. Espero que vocês super curtam as nossas aulas, tá? Aprendam bastante, ficando dúvidas. Ai, professora, eu não consegui entender ainda. Deixa um recadinho pra professora lá no fórum. Fala com a professora, tá? Eu terei o maior prazer em atender e responder. Tá bom? Vocês perceberam, turminha, que o meu verde agora, aqui no chroma key, não tá ficando mais preto? Gostaram? Consegui uma configuração melhor. Tá bom? Então, desse modo, as nossas aulas vão ficar muito mais gostosas. A gente não vai ter problema aí de interferência, né? Na construção dos nossos mapas. Imagina, eu tava... Tinha um dilema. Passava por um dilema ao escolher os mapas, tentando evitar a cor verde. Mas é isso. Agora tá muito melhor, não é isso? Tudo para vocês. Feito com muito carinho, muita atenção. De modo que vocês aprendam bastante. E, havendo dúvidas, perguntem pra professora. Vamos fazer uma recapitulagem da aula? Estão prontos? Vamos lá. Vamos voltar rapidinho em dois minutos. Se alguém pudesse me falar, né? Se fosse uma live pra alguém me dizer o que você achou. Mas você pode entrar no fórum e comentar. Se gostou, se não gostou. Ou então, dá um legalzinho aqui no vídeo. Porque fica no registro das nossas observações aqui no YouTube. Que a escola acompanha, tá? Então, vamos lembrar? Esses povos germânicos. Germânicos. Eles foram povos que deram origem à Europa. Aos povos da Europa. Por isso, é fundamental. Antes de estudarmos os conflitos existentes na Europa propriamente, já feudal, na Europa feudal, entendermos que esse europeu, esse inglês, esse francês, esse espanhol, já no meio das confusões do século XIX, todos eles nasceram aí com a derrubada de Roma e a consolidação desses povos ditos bárbaros. Já aprendemos também que esses povos, além de influenciarem a própria Europa ocidental, também são deles algumas línguas como francês, inglês, alemão e etc. E sem desmerecer que todas essas línguas estão muito atreladas também ao latim. Lembrando que eles entraram às fronteiras, ultrapassaram as fronteiras romanas, impulsionadas pelos hunos, eles fugindo dos hunos, entraram nessas fronteiras. Mas não foi somente por esse mecanismo, houveram dois tipos, houve, né? Houve dois tipos de invasão, invasões brandas, né? Violentas e não violentas. E essas migrações podem ser divididas nesses modos. Sobre as características gerais, aprendemos que eles não tinham estado, mas tinham direito consolidado, não tinham escrita. Por isso, o direito era consuetudinário e a professora diz, não põe o nome do seu cachorro, porque ele não vai gostar, porque é muito grande, né? Enfim, mas são brincadeiras à parte. Vamos lá. As leis eram, porque não dominavam a escrita, consequentemente, as leis eram transmitidas pela oralidade. Eles eram guerreiros e agricultores e, da reunião de um grupo de famílias, podia nascer uma outra tribo. Também foram povos politeístas. E esse politeísmo do povo germânico foi desaparecendo a partir da igreja católica, muito bem. E aí, esses povos, eles formam novos territórios, então a Europa Ocidental será modificada drasticamente, com todos os drás que você imaginar e poder dizer. Ok? É isso aí. Nós encerramos nossa aula com essa imagem maravilhosa dos guerreiros germânicos, uma ilustração do século XX. Um beijo no coração de vocês, fiquem em paz e nos aguardem na aula 3, na aula 3, sobre os povos francos, o reino franco e o grande império carolíngio. Tchau!